Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caras e caros colegas. É uma questão breve, é uma questão também de oportunidade, eu espero, aliás, que de boa oportunidade, visto que ontem mesmo, através da comunicação social e hoje também, e igualmente através de informação institucional prestada pela Autoridade Marítima Nacional, foi dado a conhecer, que foi ontem inaugurado na Figueira da Foz, uma estação do projeto Costa Segura, que vai introduzir algumas inovações técnicas e tecnológicas relevantes que acho que vão permitir, segundo essas mesmas notícias, melhorar as condições de monitorização da navegação junto à área de costas, junto a uma área significativa ainda de mar, e isso pode ser relevante, sem dúvida, quer no domínio da segurança, quer no domínio do salvamento marítimo. E aproveitando que o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado cá estão justamente hoje, aquilo que eu gostaria de questionar era aquilo que podem adiantar ou confirmar sobre os méritos deste sistema de Costa Segura, o que é que ele traz de novo, as mais-valias que traz quanto à segurança e ao salvamento marítimo, e também sobre o futuro deste projeto em si, a nível de implementação, quer temporal, quer eventualmente territorial, no resto do país, para que não seja apenas um projeto num ponto focalizado, naturalmente. Obrigado.